Mais apoio para o artesanato baiano. O governo do estado assinou o contrato de gestão do edital de publicização dos serviços de qualificação, promoção e comercialização do artesanato baiano. 5 milhões de reais aplicados no setor ao longo de dois anos por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. Essa assinatura hoje vai proporcionar exatamente um diagnóstico sobre a situação do artesanato da Bahia e a partir desse diagnóstico as políticas públicas avançam no sentido da promoção do artesanato, da qualificação e de cada vez mais transpor fronteiras com o artesanato da Bahia. Vencedora da chamada pública, a Associação Fábrica Cultural vai gerir o contrato. Nossa intenção é justamente dar cada vez mais visibilidade, trazer mais qualidade também e ser uma rede, uma união de pessoas trabalhando para desenvolver mais e fazer o nosso artesanato chegar cada vez mais longe. O ato de assinatura contou com a presença de representantes do setor em todo o estado. A política pública beneficia cerca de 13 mil profissionais. Isso vai facilitar o escoamento de produção, que é o grande problema nosso, é escoar a nossa produção. Mas aí esperamos que agora com esse recurso, porque a gente sabe que políticas públicas são difíceis, mas conseguimos. Vai abrir as portas definitivamente e atrás disso vem muitas outras coisas boas.